Longe e tu aí Estar juntos um dia Estar juntos um dia Corpos fazem corpo Danças fazem dança O fogo aquece os pés Quente eu sei tu és A ler deitada na cama Deitada a ler minha chama O fogo aquece os pés Quente eu sei tu és A ler deitada na cama Deitada a ler minha chama Deitada a ler minha chama Vídeos de animais Vídeos de animais No cefá dos meus pais No cefá dos meus pais Vou dar-te festinhas Vou dar-te festinhas Em casa somos família Em casa somos mobília E tu, quando vais E tu, quando vais E tu, quando vais E tu, quando vais O fogo aquece os pés Quente eu sei tu és A ler deitada na cama Deitada a ler deitada na cama Deitada a ler minha chama 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 Fales alto sem olhar Não tens nada para contar Passo a noite sem dormir E um cigarro há de servir Mais promessas e anseio Só quero o teu metro e meio É com muita paixão Que faço outra canção 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 Tanta paixão 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 Aqui, fim, não és vaidade Aqui, fim, não és vaidade Bem vestidos e calçados Tabacos leves e pesados Todos os engerem E mentem sobre idades Aqui, fim, não és vaidade Aqui, fim, não és vaidade Cheiro mal e estou bonito Tenho botões e altos tacões Cheiro mal e estou bonito Tenho botões e altos tacões Aqui, fim, não és vaidade 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 Bem a vista curva Tanto não vi A estrada está a turma De seguir A estrada está a turma Com os gelados Inverno 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 Tenho a vista curva Tanto não vi Tanto morrer Tanto morrer A estrada está a turma E eu vou Morrer Passares os dedos nas cordas Depois da festa nas bordas E eu vi a primavera E eu vi a primavera Para cantar O amor Cantei o verão Oh, meu amor 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 Ainda agora aqui cheguei Ao que pus o pé na escada Meu coração me disse Aqui mora gente honrada Meu coração me disse Aqui mora gente honrada Esta casa é tão alta Forrada de papelão Aos senhores que cá moram Deus lhes dê a salvação Aos senhores que cá moram Deus lhes dê a salvação Ainda agora aqui cheguei Já começo a cantar Ainda não pedi licença Não sei se me querem dar Ainda não pedi licença Não sei se me querem dar Levante lá senhora Do banco o seu cabinho Traga o prato das filhoses Traga o garrafão de vinho Traga o prato das filhoses Traga o garrafão de vinho Agora eu vou cantar Viva o meu atrevimento Quem não quiser ouvir Mortos ouvidos ao vento Quem não quiser ouvir Mortos ouvidos ao vento Por bem cantar mal não digas Os que a voz aqui levantam Pois uns cantam o que sabem Outros sabem o que cantam Pois uns cantam o que sabem Outros sabem o que cantam Outros sabem o que cantam Outros sabem o que cantam Nós aqui vimos Todos reunidos Para dar as boas festas Aos nossos amigos Para dar as boas festas Aos nossos amigos 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 Enganei-me ao brindar Na canção que quis mostrar Marcas de água só me dizem Que as mamaceres não condizem Contigo de morar Sobre a roupa de jantar Marcas de água só me dizem Sempre ao fim do dia Eu te criei Marcas de água só me dizem Marcas de água só me dizem Mas a chama de crescer Não quis mais ver-me render Assim nem fores Te ofereci E a força de jantar Marcas de água só me dizem 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 Amém. 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 Amém.